Só jogando em Goiânia se torna muito mais forte, então a gente sabe que a gente precisa ter uma equipe muito competitiva para que a gente possa alcançar os nossos objetivos nesse jogo. Talvez alguns pontos que a gente deixou em casa no primeiro turno, a gente precisa ter mais atenção para não perder esses pontos em casa, mas, em compensação, a gente teve uma performance fora de casa extraordinária. Então a gente tem que melhorar em casa e continuar como a gente foi no primeiro turno e no segundo turno, por isso que eu acho que a gente tem o que melhorar no segundo turno. Hoje tem CSA 7h15 da noite contra o Goiás no estádio Olímpico e Emerson Goiás, que subiu de rendimento, e tem o vice-artilheiro da Série B, que é o Lucão, com oito gols. Complicado, um adversário complicado de enfrentar, né, Emerson? É engraçado que o time do Goiás melhorou de rendimento sem fazer nenhuma outra grande contratação. O time do Goiás já tem entrado nessa competição com o status de uma equipe que iria brigar pelo acesso. Começou muito mal a competição, mas esse jogo de hoje, o CSA já vai enfrentar um adversário que vai ser muito diferente do que ele enfrentou aqui, nos jogos da Aida. Na primeira partida, quando o CSA marcou a estreia e venceu aqui no estádio Pelé. Eu concordo com o que falou o técnico Marcelo Cabo, eu acho que é a prudência que vai estar mais alto e eu tenho a impressão, viu, Rafa, que ele vai repetir, inclusive, o formato de jogo que ele fez nas últimas partidas fora de casa. Também acho. Inclusive de forma mais reativa, esperando inicialmente o time do Goiás. Eu trouxe uma informação ontem na rádio, era o que teve de mensagem. Porque o torcedor do CSA é assim, né? O torcedor do CSA, ele guarda o amor quando o cara vai embora. Vem o outro zagueiro lá, o Jorge, né, aquele, ah, não sei o que, o Jean Kleber, esse negócio todo. Eu trouxe a informação na rádio, que tem um zagueiro que o CSA poderia estar trazendo de volta. Aí surgiu tudo, puta aí, não, mas até o Panda ressuscitaram. O Panda de volta? Mas a informação... Também lembrava de o Panda. E aí, eu não vou dizer o nome, até porque a negociação, ela foi prorrogada para o final do ano, mas eu explico. O técnico Marcelo Cabo que disse que não tinha necessidade nesse momento. Se tivesse que fazer o investimento, que se guardasse um pouco mais para frente para haver uma outra necessidade. Haja vista que o CSA tem o Yuri, o Juan, o Boquita, o Dauan e agora o John Clay. São cinco volantes, então não tinha necessidade para fazer uma outra contratação, mas a situação ficou encaminhada para o final do ano. Vamos aguardar, né? Você acha que hoje, falando de volante, o Juan está deixando um pouco a desejar e pode ser uma boa opção o John Clay no lugar dele? Olha, está. Está deixando a desejar, inclusive no jogo contra a Juventude, claramente, o CSA teve dois problemas. O primeiro que foi um problema com a transição muito lenta e é o segundo volante que faz, né? O primeiro dá o combate, o segundo volante que faz a transição e ele destruiu muito, errou muito pássimo o Juan. Jogou muito caído pela esquerda, quase que mudando a característica do time, não se ouve bem. E a outra foi no comando do ataque, o Tabia só substituiuindo no time, o CSA também perdeu muito em velocidade por aquele setor. Tem a impressão que o Juan vai para o jogo hoje, apesar que ele estava com desconforto aqui, por isso que o John Clay viajou. Se não tiver inteiro, entra o John Clay, que foi um jogador indicado pelo treinador. Mas numa condição normal, o Juan continuou como titular hoje. E vamos com o Bruno Moura do canal Espaço da Bola para saber qual a opinião do torcedor para essa partida. Fala, galera do Arena. Boa tarde para vocês, Rafa Peixe, Emerson Júnior e atores da TV Ponta Verde. Um abraço para você, torcedor que está acompanhando aqui o programa. Vim aqui para falar um pouquinho desse jogo do CSA de hoje, né? Contra o Goiás. O CSA entra em campo como o segundo colocado, com uma campanha maravilhosa. E vamos iniciar agora o segundo turno. Eu tenho falado aqui nos últimos dias que a torcida está empolgada, a torcida está feliz. Está sendo um momento maravilhoso, épico para a equipe do CSA. Mas eu queria dizer que a partir de agora a gente tem que deixar essa empolgação de lado. O jogo começa daqui a pouco e a gente não pode se deixar levar por essa emoção exacerbada, né? Não pode deixar que isso suba a nossa cabeça. O Goiás é uma equipe forte, vai ser um jogo difícil. E a gente conseguindo um empate lá fora de casa, vai ser um bom resultado para a gente. O Goiás vem em uma ascensão muito grande no campeonato, passou as primeiras rodadas na zona do rebaixamento. Só que agora ele já está lá em cima, né? Já está beirando ali uma vaguinha no G4. Não está muito próximo, mas está brigando lá em cima pelas primeiras posições, na primeira parte da tabela. E o CSA vem de muitos desfalques, né? Inclusive, se não me engano, o Juan não vai poder jogar. Sentiu aí de última hora e vai ser analisado. O Leandro também estava em dúvida se ia jogar essa partida. Vai para o jogo, mas no geral o CSA está sofrendo um pouco com as perdas. A gente já sabia que isso iria acontecer. A Série B é um campeonato longo, é um campeonato comprido. E o CSA, quando tivesse algum destaque, os jogadores naturalmente seriam vendidos, iriam para fora. Como saíram muitos jogadores aí do CSA, tivemos muitos desfalques. Apesar disso, eu sei que o CSA tem um elenco forte. Toda nação confia no treinador, confia nesse elenco. E a gente sabe agora que nosso estilo de jogo, nossas peças ali, nosso modo de jogo, a gente não deve a ninguém nesse campeonato. E nós podemos ir lá buscar uma vitória. Como eu disse antes, o empate é um bom resultado. Mas se o CSA jogar a bola que sabe, conseguir envolver o adversário, se fechar bem e aproveitar os contra-ataques, a gente vai conseguir uma vitória nessa partida. O complicado disso tudo é o CSA conseguir encaixar os contra-ataques. Eu acho que o CSA é uma equipe que é pouco incisiva, sempre vinha falando isso. Principalmente com as peças agora um pouco desentrosadas. Enfim, a nação azulina está confiante, está empolgada e a gente tem certeza que a gente tem condição de fazer uma bela partida hoje. Um abraço para vocês, um bom final do programa e que a gente consiga aproveitar uma bela partida de futebol hoje à noite. Se possível, com a vitória do CSA também, né? Vamos torcer. Um abraço, gente. Até mais. Valeu, Bruno. E vamos direto para o nosso Instagram, arroba tv.verdeoficial, ver nossa enquete do CSA. Um empate fora de casa. É bom para o CSA, Emerson? O pessoal acha que sim, que é sempre bom continuar pontuando 56%. E não, tem que vencer 44%. Empate é um bom resultado. Agora o Bruno estava falando sobre o Tyberson. Quem gosta muito do Tyberson é o João Cunha, do grupo CSA Fadão. O rapaz, ele está assistindo. O grupo Emerson? CSA Fadão, acho que é alusão ao safadão, né? Mas enfim. E o João Cunha é fã do Tyberson. Eu acho que é o único, né? Mas tem. Mas tem, é igual alguns. Vamos agora para a nossa... A gente falou ontem, Emerson, que a gente vai mostrar aqui... Você deu seu conflito e eu vi a galera já lhe detonando na rede social, viu? Normal. É. Torcedor, mas porque eu sou cauteloso. Eu não quero zicar o CSA. Então vamos ver o nosso Z4 e o nosso G4. Previsão. O Z4 do Rafa, Peixe, está aí. O Oeste, Brasil de Pelota, Sampaio Correia e Boa Esporte. Eu salvei o CRB porque eu acho que essas quatro equipes são piores que o Galo, Emerson. Olha, não, tudo bem. Cadê o meu? Não sei. Será que eu vou ter o Galo do Z4? Coloca o Z4 do F7, não é possível. Não coloquei o CRB, mas vou explicar. Precisa reforçar. Eu passei o tempo inteiro dizendo que com esse time não dá para escapar. Mas está contratando, né? Então já anunciaram o Elias, o Léo e o Ceará vão confirmar. Ainda tem mais uns três para pintar. Estão reforçando. Então por conta das contratações e por esse novo formato de contratação que a direção do CRB está fazendo, eu acredito que o CRB escapa. Você colocou o Criciúma, né, Emerson? Colocou o Criciúma porque os caras levaram o jogador do Fute 7, pô, que estava no CSA. Não é possível. O Criciúma veio para onde, pelo amor de Deus? O cara estava no Fute 7. Estão defendo também, né? Passou três meses no Departamento Médico e o Mazola, quando veio jogar aqui, nessa última partida, detonou lá, disse que não tem dinheiro para nada. Então o Criciúma vai cair. Vamos ver agora o nosso G4 aí. Aí sim é polêmico. Eu deixei de fora o CSA porque eu não quero zicar o azulão, galera. Eu não estou contra o CSA. Eu só não quero zicar o azulão. Então, Fortaleza, Havaí, Figueirense, Coritiba, eu coloquei nomes de peso, Emerson, que estão sempre com presença na Série A, sobe e desce, com exceção do Fortaleza, porque o Fortaleza tem um projeto bem bacana com o Rogério Senne e eu acho que está dando certo. Mas assim, se o Fortaleza tem um projeto bacana e pode subir, o CSA também, né, Emerson? Pode, né? Tanto é, cadê, coloca comigo aí. Olha o G4 do Emerson agora. Olha, coloquei o CSA. Coloquei o Vila Nova, o Havaí e o Fortaleza, coloquei o CSA e eu vou explicar. Quando eu entrevistei aqui o presidente do CSA, do programa, e eu disse lá na entrevista para ele, inclusive em off, que não era para perder ninguém. Se não perder ninguém, esse time sobe. Perder ninguém, inclusive o treinador. Você coloca aí 60 ou mais por cento na conta do Marcelo Cabo. Só que daquela entrevista para cá, o CSA perdeu dois, ó. Dois. O Ferrugem e o Tinho, dois jogadores titulares. Mesmo assim, o CSA ainda fez algumas contratações, né? Que aí você vai ver agora, se o Jôquer entrar e tal. Você vai render. Agora, o CSA está aí e com uma condição que não perca mais ninguém, porque não é possível que o CSA vá perder mais jogadores. Porque se perder também está de sacanagem. Eu acho que não. Se perder também porque não quer subir. É possível. Se perder porque não quer subir, não vem dizer que na guarda é multa, pagou multa, não é. Não é. Porque o cara age no extracampo. Para evitar esse negócio. Eu soube que o Fluminense aí querendo fazer proposta. Não é possível que eu vou perder jogador para o Fluminense e abrindo mão de multa. Eu já coloquei para fazer um alerta. Não é possível. Não me percam mais jogadores. É até bom que o presidente está lá, não é. Está o presidente do Conselho também. Está todo mundo lá em Goiás hoje para fazer força para o CSA na abertura do retorno. Pode perder mais ninguém. Não perder mais ninguém. Tem muita chance. Tem muita vantagem. Já tinha. Deu uma diminuída. Mas tem muita vantagem que o competitivo vai para subir. Agora não pode perder jogador e sobretudo o seu treinador. E até, Emerson, pelo que eu ouvi dos jogadores, eles não querem sair. Então, em Maceió, é um lugar bom de viver. O Rafa, jogador, briga até por dois contos. Jogador fala que não quer. Sabe dinheiro na mão, calcinha no chão? É igual jogador de futebol. Niu Tito também fala que foi embora. Mas o clima está bom, Emerson. O clima está bom. Lógico, está bom. Mas não pode perder. Eu vi o presidente jogando bola com os caras lá em Goiás. É lógico. O presidente tem perna de pau. Ela não pode perder jogador. Porque você perde jogador, você vai dizer, vamos trazer um cara que seja melhor. Ou para manter ali. Mas não é. Futebol não é assim que funciona. E os caras facilitam. Tanto é que na questão do ferrugem, se a diretoria forçasse um pouco mais, segurava. Sabe o que segurava. Porque quando tem a proposta, você já traz um outro cara para preparar o terreno. Para poder liberar. E não façam isso. Presidente, se você vai pegar 200 agora de multa, fique pensando na cota que vai passear. Você sabia que no primeiro ano são 22 milhões. Se você fica mais voando, pula para 36. Se você cai no primeiro ano, desce para B, com os mesmos 22 milhões de novo. Então estão... E o jogador valoriza. Lógico. O jogador que fica no CSA, o próximo ano vai valer muito mais. E nós vimos aqui, todas as equipes dessa Série B, todas, que jogaram contra o CSA, jogaram contra o CRB nessa primeira fase. Não tem bicho papão. Muito antes pelo contrário. Até essas equipes de medalhão aí, estão com futebol abaixo. E o CSA tem fazendo futebol competitivo. Por isso que eu classifico que tem condição de subir. Coloquei no meu palpite. Agora, não perca mais ninguém. Se perder um jogador, está botando um atestado, abrindo o cartaz que não quer subir de divisão. Vamos embora. Agora, boa sorte ao CSA e ao CRB, que na segunda-feira a gente esteja aqui comemorando e comentando sobre a vitória dos dois times. Valeu. Bom final de semana. Valeu, Emerson. Valeu. Você foi junto. Fecha-feira.